Vamos acompanhar a última performance feminina adulta com Larissa Oliveira. Um giro sobre uma única perna. Um flick layout, acertou, o joelho um pouquinho flexionado, salto gato seguido de um salto longo, novamente um leve desequilíbrio. Salto grupado com meia volta. Iber de frente. Parando para a saída. Uma rondada com um mortal com uma pirueta. Aplausos. Aplausos.